E agora, o nosso candidato número 3, Marcelo Carvalho! Marcelo, seja bem-vindo! Eu quero que você explique o seu número, porque é um número muito... Eu achei demais, eu achei muito legal, um grande clássico do videogame. Como é que você vai fazer? Na verdade, assim, eu canto em banda, né? Eu sou um cara que tem banda de rock, sou vocalista. Só que um detalhe à parte na minha vida foi ficar fazendo golpes dos personagens do Street Fighter 2. Que é um clássico. Isso, eu trouxe uma luta aqui. Na internet esse vídeo tá gravado por pista, todos os efeitos. Aqui eu vou tentar acompanhar o máximo de efeitos que eu puder, porque é muito rápido. Não, ali dá pra acompanhar. Então, vamos ver, pode chegar mais perto se você quiser. Olha só o joguinho de Street Fighter com o Marcelo fazendo todos os barulhos. Esse aqui é um clássico, eu joguei esse jogo com a minha aula. É demais, você jogou, Bruno? É clássico, muito. Muito. Fernandinho, jogou o Street Fighter? Isso aqui deixou muita mãe brava, né? Demais, né? Eu sou da época do Atari ainda. Vai, gente! Vai, jogou o Street Fighter, se todo mundo manda ver. Vai lá, Marcelão. Bora. Candidato número 3, Minha Boca é um Show, valendo mil reais. Round 1. Fight! Adul! Adul! Fiker! Fiker! Adul! Adul! Fiker! 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 Tem mais um round, tem mais um round. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Vem pra cá, por favor, Marcelo e Claudilon. Pode ficar aqui ao lado... Não, Charles e Claudilon ao lado do Marcelo. Deixa por último, vai. É muito diferente. Vocês são muito bons, cara. Quem inventou esse quadro? Às vezes a gente tem uma reunião de criação toda semana. E Deto Costa deu essa ideia um dia, e essa ideia ficou na nossa lousa de criação. Tanto tempo? Uns oito meses. Ficou uns dois anos, eu acho, falando a verdade. Isso é maravilhoso. Na lousa, daí eu liguei pro Cezinha de Mãe e falei, eu quero fazer minha boca no show. Vamos fazer, tá na hora de fazer. Vamos atrás. E aí a gente achou esses caras maravilhosos. E é por isso que você tá na liderança da madrugada, porque isso é que é televisão brasileira, né, gente? É descobrir talento onde a gente acha que não tem. Exatamente. Parabéns. Muito obrigado, chupetex. Vocês viram, eles foram sensacionais. Primeiro, o Charles Marcelino contou uma história maravilhosa do Robocop com o Rambo. O número dois, o Claude Long imitou os pássaros mais bonitos e diferentes e altos que eu já ouvi na minha vida. E o Marcelo Carvalho fez um jogo do Street Fighter aqui maravilhoso. Eu quero agora ouvir a opinião de vocês pra gente escolher quem é o vencedor. Agora a gente sabe... Muito bem, Brunão. O que você achou dos nossos três candidatos? Cara, eu vou assim, tentar fazer uma análise um pouco mais técnica, né, mas parabenizando a todos eles, cada um tem uma particularidade. Mas eu fico com o número um pela variedade, cara, e pela forma que ele conseguiu organizar o dom dele. Ele criou histórias, cara, isso é muito bacana. É uma forma que ele encontrou, né, de, sei lá, de expor o Nessesson, né, que ele tem em forma de historinhas e entreter a galera. Então, um voto pra Charles Marcelino! Bem-vindos em 20 pontos. Eu quero parabenizar todos, todos já são campeões. Firmeis, irmão? É... O Charles, eu tenho ele como uma grande inspiração também. Eu te vejo, mano. Hã? É... Eu vou ficar com o mano... Ó, o do rock também. Puxa! Eu tô brincando... Também joguei um pouquinho, deu... Um pouquinho, né? Mas acho que é o seguinte, né... Cada um estudou a sua maneira. O menino que é do pássaro. É o Dilon. Quem é o Dilon? É o Dilon, mano. Dilon é meu pai. O papito tá lá em Piripá, na Bahia. Vou ficar com você, irmão. Um voto pro Charles Dilon. Muito bem. Chupetex, Otávio Mesquitex. Ó, antes de dar o seu voto, eu quero falar uma coisa. Você... Toda vez que a gente fizer esse quadro, você vai ser o presidente da mesa. Ah! Aí sim, hein? Pô, tem que ser. Sensacional, né? Pô, tem que ser. Tem que ser. Chupetico-nico. Otávio Mesquita. O que que você achou? Qual deles vai levar mil reais? E o título de campeão da nossa estreia aqui. Homenagem ao Teto Costa, Minha Boca é um Show. Ó, é o seguinte. Eu acho que pela dificuldade, por tudo, pelo caminho da obra... O vencedor é... Número... 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 2... Número... E os pessoal de Enveira, que ta tendo uma festa lá! Muito bom. Valeu! Kak! Calte, calculou, valeu, valeu, muito obrigado, valeu Marcelo, Charles, valeu.